Música Olá você internauta que está ligado aqui no programa Web TV Bocão News aqui no nosso www.bocãonews.com.br Seja mais uma vez bem-vindo à nossa programação Hoje a gente vai ter uma sabatina com o candidato a presidente da OAB, Gamil Fepel Ele é candidato pelo movimento Renova OAB Seja bem-vindo candidato aqui ao estúdio do Bocão News Muito obrigado Rafael, obrigado Bocão, obrigado Guto É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje, visitar vocês E uma satisfação, uma alegria ainda maior poder falar com os telespectadores Com os ouvintes, com os internautas, enfim, com as pessoas que estão nesse momento prestando atenção Obrigado, a gente que agradece E só para esclarecer a vocês que estão em casa acompanhando a nossa entrevista Hoje aconteceria o debate aqui na Web TV do Bocão News Entre o candidato que aqui está, que representa a chapa Renova OAB E o outro candidato, Fabrício Castro, da chapa Avança OAB Porém, o candidato Fabrício, alegando motivos de agenda Desmarcou o compromisso que já havia marcado com a produção da Web TV do Bocão News E infelizmente não pôde comparecer hoje E por isso, em vez de um debate, vai ser uma entrevista, uma espécie de sabatina Com o candidato Gamifepel Além do nosso bate-papo aqui acerca de assuntos ligados ao OAB E a toda a nossa sociedade Vamos também ter a participação de duas jornalistas do site BocãoNews.com.br Que daqui a pouquinho vão fazer suas perguntas ao candidato Mas eu já queria abrir a entrevista, candidato Perguntando o que é que te credencia a pleitear essa vaga de presidente da OAB Bem, Rafael, eu tenho dito reiteradamente que eu não sou candidato de mim mesmo Eu faço parte de um movimento composto por advogados e advogadas militantes na capital do interior Eu sempre digo, Rafael, que existe uma diferença entre ser sócio Ser dono de um escritório e ser advogado de fato Nós advogamos de fato Os internautas que agora estão nos assistindo aí, que militam em matéria criminal Sabem que eu estou semanalmente no Fórum Criminal Semanalmente na Polícia Federal Semanalmente no Tribunal de Justiça Frequento delegacias de bairro Faço audiências em interior até hoje Nós, desse movimento chamado Renovo OAB Nós sentimos na pele A falta de representatividade da gestão do OAB E nós precisamos comprar tantas brigas em nosso nome pessoal Diante das violações das prerrogativas, diante dos desrespeitos à advocacia Que eu diria que surgiu que quase com uma consequência natural Uma naturalidade A ideia de ocupar transitoriamente o espaço institucional Então o que a gente quer, sobre maneira A ideia é fazer com que a advocacia volte a olhar para dentro Com que a OAB volte a olhar para os advogados Então o movimento chamado Renovo OAB Me escolheu como um dos representantes desse movimento Circunstancialmente como candidato a presidente O que me enobreceu, o que me deixou feliz Até porque eu não sou homem de fugir das minhas responsabilidades Quando o destino me chama Eu sempre digo para as pessoas Que eu nunca precisei ter cargo Para poder defender a classe Nunca precisarei ter cargo Para defender a advocacia Mas logicamente Se os atuais gestores E atuais eu falo usando um eufemismo Porque há gestores que estão na OAB Já há 18 anos Sua excelência, o atual presidente da ordem Doutor Luiziana Já foi conselheiro estadual por duas vezes Conselheiro federal por duas vezes Presidente por duas vezes E pleitei um terceiro mandato com o conselheiro federal Quer ser a gestor da ordem há 21 anos Então, respondendo a sua pergunta Nós do movimento Renovo OAB Entendemos que estamos legitimados Diante do fato de que advogamos de fato Que já compramos essas brigas Já lutamos no nosso dia a dia por conta disso Eu me atrevo a lhe dizer Que eu represento e advogo seguramente Para dezenas de colegas Denunciados por calúnia, difamação, injúria A denunciação caluniosa, enfim Há colegas que se sentem desamparados pela OAB E que me procuram para que eu possa representar os seus interesses Certo, o senhor citou no iniciozinho da resposta É uma questão muito importante para a classe Que é a prerrogativa e a defesa das prerrogativas Hoje a gente teve o desprazer de noticiar aqui no Bocão News Um advogado que foi convidado a ser retirado do pleno do TJ Pelo presidente do tribunal Por um pedido de ordem Eu queria saber se o senhor teve ciência dessa notícia E aproveitando esse gancho De que forma fazer com que essas prerrogativas Que são tão batalhadas pelos advogados Que elas sejam de fato respeitadas Primeiro eu começo explicando para o seu internauta o que são prerrogativas Prerrogativa não é um tipo de favor que se faz advogado Prerrogativa é uma garantia que nós advogados precisamos ter Para exercer a nossa profissão com desassombro, com destemor Então quando você contrata, por exemplo, um advogado Para representar os seus interesses Por exemplo, na ação de alimentos Se um juiz, por exemplo, estiver impedido ou suspeito O advogado precisa poder invocar isso Sem ficar preocupado de ser responsabilizado depois Então na verdade as prerrogativas elas são, como eu sempre falo, instrumentais Elas não são só do advogado As prerrogativas são a garantia da própria cidadania É um atributo da própria nação de jurisdição Hoje nós tivemos mais um exemplo Eu diria grotesco De violação às prerrogativas Aliás, eu estava no tribunal de justiça mais cedo hoje Porque eu participaria de um julgamento Mas o meu julgamento foi suspenso, foi cancelado Eu até vi o colega, este colega que teve este problema Eu até o vi mais cedo Eu não sei exatamente o que aconteceu Pelo que me informaram Havia o julgamento de embargos de declaração presentes E ele queria fazer esclarecimento de fato Em embargo de declaração não cabe sustentação oral Mas cabe esclarecimento de fato pelo nosso estatuto em qualquer processo Mas independentemente de qualquer coisa O dever de lianesa, de tratamento urbano Impediria que um profissional, que é um advogado Fosse retirado de um recinto Como ele foi retirado Então, o que eu sempre falo em relação às prerrogativas, Rafael Prerrogativo é como escovar os dentes É como respirar Prerrogativo é um discurso de efetividade dia a dia Não se faz prerrogativo com blitz de prerrogativo Com caravanas de prerrogativo A nossa ideia para as prerrogativas é criar um aplicativo funcional e responsivo Um aplicativo que funcione de fato Que existe um aplicativo hoje que, com todo respeito, para muito pouco serve Esse aplicativo vai ser moderado, mediado, remotamente Por funcionários da comissão de prerrogativas E por procuradores de prerrogativas E que vão triar as informações E vão intervir com a urgência que os casos requerem Uma das ideias é que esse aplicativo tem uma espécie de botão de pânico Então, além de acionar a comissão de prerrogativas A depender da situação, da extraordinariedade da situação Vai disparar um botão de pânico E todos os advogados e advogadas que estiverem próximos Deverão ir para aquele lugar Vou dar aqui um exemplo Faz coisa de aproximadamente dois meses Um advogado foi ameaçado de morte dentro de uma delegacia de polícia por um delegado Então, essa informação chegando à comissão de prerrogativas E o botão de pânico sendo acionado Todos os advogados daquela região Todos eles poderiam ir para aquele lugar Nesse aplicativo também nós vamos triar Locais onde haja sistemática violação a prerrogativas Para não só divulgar esses fatos Noticiar esses fatos, Rafael Mas como também buscar as responsabilizações Pela violação às prerrogativas Começar a fazer representações no Conselho Nacional do Ministério Público No Conselho Nacional de Justiça Fazer representações ao Ministério Público Que cuida do controle externo da atividade policial Enfim Esse aplicativo também servirá Para premiar e reconhecer Os lugares onde as prerrogativas serão respeitadas Porque ao final de cada ano Nós vamos fazer uma revista Chamada o Anuário da Justiça na Bahia A ideia é que essa revista seja eletrônica Até para evitar a questão de custos de impressão E nós vamos colocar nessa revista Não só os exemplos daquilo que deve ser evitado Como os exemplos daquilo que deve ser seguido de fato A ideia, Rafael É criar para as prerrogativas Aquilo que se chama até na arquitetura prisional Chama-se de panoptismo O que é panoptismo? Os gestores, os sujeitos processuais Eles precisam se sentir observados a todo tempo Então as pessoas saberão A partir de 1º de janeiro de 2019 Que não haverá Violação a prerrogativas na Bahia impunemente Qualquer que seja a pessoa que violar as prerrogativas Seja ele quem for Ao sujeito processual que for Na posição hierárquica que estiver As pessoas que me conhecem Sabem como eu sou Não transijo na defesa de prerrogativas Eu não ter diverso na defesa de prerrogativas As pessoas saberão que a resposta imediata virá Quando o senhor foi vítima disso O senhor acha que a OAB Bahia atuou de uma forma séria e correta? Não, não atuou E aí, meu caro Para não ficar pessoalizando Eu jogo a pergunta para o internauta Eu lhe pergunto Você se sente estimulado A procurar a OAB Para resolver qualquer assunto Para pedir, por exemplo, um desagravo Então a mesma ordem Que por um lado reclama Da demora na prestação judicial É a ordem que demora 3 anos Para julgar um pedido de desagravo É aquilo que eu sempre falo Na justiça que vem tardia É injustiça A ideia de prerrogativas Outra coisa que é importante dizer Para o nosso internauta É necessário interiorizar Os procuradores de prerrogativas Que são remunerados Nós temos hoje, Rafael Sete procuradores de prerrogativas remunerados Eu lhe pergunto Quantos estão no interior? Eu pergunto para você, internauta Quantos estão em Feira de Santana? Quantos estão em Liel, Juazeiro? Quantos estão em Itabuna? Vitória da Conquista? Barreiras Teixeira de Freire Quantos estão? Nenhum Os sete estão na capital E aí vem me dizer Que essa gestão privilegia E prioriza o interior Se os números desmentem Não há a versão Que resista à verdade dos fatos Sete procuradores de prerrogativas Todos lotados na capital E aí uma outra pergunta Que eu faço Já no que diz respeito A impessoalidade E a transparência Esses sete procuradores de prerrogativas São remunerados E tem que ser remunerado Porque às duas horas da manhã Haverá um advogado preso Às cinco e tantas da manhã Haverá uma operação da polícia E alguém pode precisar De um procurador de prerrogativas Então é necessário Que haja procuradores remunerados Só que a pergunta Que não quer calar É quem escolhe esses procuradores E com qual critério? E aqui mais uma vez Meu caro Fabrício Oliveira Eu me ressinto muito Da sua ausência Não só eu Mas acho que a classe Ser recente da sua ausência Observe o canal Que a gente está tendo aqui A importância do canal Da disponibilidade Da generosidade das pessoas A quem nos ouvir A gente poderia estar Debatendo aqui em confronto Para mostrar as ideias Mostrar o debate respeitoso De ideias Ontem numa rádio em Salvador Você disse Que os procuradores de prerrogativas São selecionados Com análise curricular Pelo amor de Deus Então a instituição Que tem mais de 60 mil inscritos Vai escolher alguém Que quer vender A sua força de trabalho Através de análise curricular Porque não se faz Uma prova pública Como se fez por exemplo No Piauí Como se fez em Goiás Você internauta Você advogado E advogada Se quiser ser procurador De prerrogativas Você pode Se você quiser receber Um salário Da sua instituição De 7 mil reais Para trabalhar 4 horas diárias Você pode Ou para ganhar esse salário Você precisa de uma relação De apadrinhamento Com o grupo político Eu aqui não estou colocando Em xeque A capacidade técnica Dos atuais procuradores De prerrogativas Não é isso É a forma de escolha Mas a questão Da impessoalidade Exige que haja Critérios de autonomia Para investidura Eu não posso Com um recurso Da classe Escolher Meu bel prazer Quem vai ser Procurador de prerrogativas É necessário Que se faça Uma prova Transparente Respeitando moralidade E a eficiência Da administração Para a partir daí Escolher aqueles Que estão mais aptos Dar a eles Desnomeação E entrar Nas redes Funcionando Ok Para você que chegou agora Na web tv do Bocão News A gente conversa com o candidato A presidente da OAB Pelo movimento Renova OAB Gamil Feppel Ele está aqui batendo um papo Com a gente Mostrando as suas propostas E também respondendo As nossas perguntas Candidato Eu queria falar agora Sobre a advocacia jovem Eu sou estudante de direito E 90% dos meus colegas De faculdade Se preocupam Na fase posterior Ao exame da OAB O que é que vai acontecer Com esse advogado jovem Que está chegando agora No mercado de trabalho Qual a sua proposta Para esse nicho Da advocacia Que está chegando E eu já queria culminar Uma outra pergunta nisso Com relação A questão do pagamento De anuidades Para esses advogados Advogados com 5 anos De OAB Bem Eu sou entusiasta Para falar da jovem advocacia Porque a minha principal atividade É a minha advocacia Eu sou um advogado Com muito orgulho Morrerei sendo advogado Mas além de advogado Sou professor Eu às vezes brinco Rafael dizendo que Há advogados Que dão aula E há professores Que advogam Eu sou advogado Que dá aula Minha principal atividade É minha advocacia E meus alunos sabem disso Não que eu não leve Meu magistério muito a sério Eu levo meu magistério Muito a sério Mas minha principal atividade É minha advocacia Mas eu dizia o seguinte Eu sou entusiasta Da jovem advocacia Sobretudo porque eu acompanho Os alunos na faculdade de direito E uma coisa que a gente Sempre notou É que existe uma tendência natural No início do curso Aos alunos não quererem Advocacia A maioria dos alunos No início do curso Pretende fazer concurso público Seja pela estabilidade Seja pelo status Pela remuneração Enfim Então a primeira coisa Com a qual me preocupo É que eu não posso Desestimular alunos E alunas Ao exercício da advocacia Porque nós não podemos Perder os bons cérebros As boas formações técnicas As boas formações morais Todas elas para as carreiras públicas Não é possível Então eu também não douro a pílula Eu não minto para os meus alunos Eu não digo que advogar É um mar de rosas Mas o que eu sempre digo Para os meus alunos É que com trabalho Com dedicação Com destemor Com coragem Com transpiração Você consegue construir Uma carreira sólida Na advocacia Agora Aí Rafael Nós temos vários problemas O primeiro dos problemas Meu caro Eu fico bem à vontade Para falar isso para você Que é estudante de direito É que eu desafio Eu não sei nem onde você estuda Mas isso é um problema comum A todas as faculdades E por isso que eu digo desafio Porque é comum a todas A sua resposta será diferente Eu tenho certeza Que você aprende Direito civil Trabalhista Consumidor Etc Mas eu tenho absoluta certeza Que você vai se formar Sem ter uma única aula de gestão Você não vai ter gestão de tempo Gestão de recursos humanos Gestão estratégica Gestão de recursos financeiros Nada Zero Você vai ser catapultado Para o mercado Você vai saber por exemplo Atuar num processo Mas você não vai saber Por exemplo Como fazer o escritório funcionar Então existe um déficit conceitual Um déficit de formação Nos cursos de graduação A ordem poderia ajudar muito nisso De que forma? A ordem poderia ajudar Utilizando a escola superior Da advocacia Para poder ajudar nisso Então uma das nossas propostas É criar uma incubadora De escritórios Dentro da escola superior Da advocacia Eu sou entusiasta do magistério Para mim Eu sou entusiasta De um fluxo de educação continuada De um fluxo permanente De formação As pessoas tem que viver estudando Então nós vamos criar Dentro da escola superior Da advocacia Não só na capital Mas no interior também Uma incubadora de escritórios Como é que vai funcionar Essa incubadora de escritórios? Incubadora de escritórios Não é você botar um monte De computador um do lado de outro Para os alunos terem acesso Aos computadores Não é isso Nós vamos ter dentro Da escola superior Da advocacia Em convênio com Conselho Regional De administração de empresas Em convênio com Conselho Regional De contabilidade Profissionais de áreas afins Contadores Administradores Para assessorarem E auxiliarem Aqueles advogados Que querem empreender Que querem montar Os seus escritórios Uma outra ideia Nossa É criar dentro da ESA Um programa de mentoring Um programa de supervisão Haverá professores Advogados contratados Para ensinar As advogadas Quais são as melhores Estratégias processuais Então por exemplo Na minha área de atuação Direito penal O professor monitor O professor mentoring Ele vai explicar Se é melhor entrar Com a revogação Ou com o pedido De liberdade provisória Por exemplo Com a revogação Ou com o pedido De habeas corpus Por exemplo Isso em todas as áreas Porque o jovem advogado Ele não quer uma política Assistencialista Ele não quer que lideem As coisas Ele quer construir A carreira dele Com o seu suor Com o seu trabalho Mas para isso Ele precisa de orientação De supervisão Então isso que nós vamos fazer Nós vamos estimular A criação de escritórios Eu tenho passado Rafael Nessa fase final de campanha A gente sempre tem ido Para esses prédios comerciais Aqui em Salvador No interior E a gente sempre faz a mesma coisa Toca o último andar E sai das escadas todas Batendo de porta em porta Visitando os colegas Tomando café Levando as nossas ideias Enfim E eu fico impressionado Impressionado Com a quantidade De escritórios de advocacia Falidos Escritórios que faliram Por falta de orientação Então ensinar para o jovem advogado Como usar novas ferramentas Como usar por exemplo Redes sociais Nós não podemos fazer Publicidade e propaganda Por exemplo Mas nós podemos usar Redes sociais Com divulgação de conteúdo Escrever um artigo Comentar uma lei nova Então você consegue De fato Estar presente Na vida das pessoas Sem precisar fazer Um anúncio em televisão Por exemplo Mas para isso Precisa de orientação Então eu sou entusiasta Da jovem advocacia E acho que a ordem Pode fazer muito Pela jovem advocacia Não faz O que eu assisto De fato É uma ideia De cada vez mais Fazer festa Não que eu seja contra a festa Adoro festa Quando tiver festa Por favor me chamem Mas não que Aquilo que se chama De core business Não que o coração Do negócio Possa ser tratado Como festa E aí eu pergunto Para o jovem advogado Do interior Para a jovem advogada Do interior E para a jovem advogada Capital Quando foi Que você pôde Fazer um curso De excelência Na escola superior De advocacia Que lhe ajudasse A administrar Seu escritório A gerir Seu escritório A criar O seu escritório As pessoas É como eu sempre digo O que eu assisto Nesse grupo político Que está no poder Já há 18 anos É um projeto É um projeto Desmedido Sedento De poder eterno E quando você quer Se perpetuar no poder Há um preço Para isso Qual é o preço Para isso O preço da omissão Então por um lado Se vende a ideia De que os jovens Estão Extraordinariamente bem Porque estão em festa A todo tempo Mas basta ver Basta percorrer Os prédios de Salvador E ver quantos escritórios De advocacia faliram Por falta de orientação Ok, candidato Vamos falar agora Um pouco sobre anuidade Há algum tempo O atual presidente Luiz Viana Que apoia O candidato O oponente ao senhor Que apoia O Fabrício Castro Se mostrou favorável E implementou Aqui na UAB Bahia Que o nome do advogado Inadimplente Ele vai para o SPC E de acordo com ele A taxa de inadimplência Inadimplência Caiu de 50 Para um pouco menos De 30% O senhor é favorável A essa medida E de que forma O senhor pretende Batalhar dentro da UAB Caso seja eleito Para que a inadimplência Diminua Bom, a questão das anuidades Precisa ser revista Imediatamente E eu me assusto Por exemplo Quando eu ouço agora O doutor Fabrício Oliveira Que está na gestão da UAB Há 12 anos Quando eu ouço agora E vejo entre alguma De suas propostas Ele falar em anuidade zero Com todo respeito Usando uma ideia Que nem dele é Uma ideia que foi Do doutor Antônio Menezes Quando foi candidato a presidente O doutor Antônio Menezes Sugeriu que se fizesse Um convênio Com a instituição financeira E que a milhagem Do cartão de crédito Pudesse ser usada Para abater o valor da anuidade Então o Fabrício Faz parte de um grupo Que agora disse Que quer avançar Mas esse grupo Aumentou a anuidade No ano passado Em 20% Então o mesmo grupo Que aumentou a anuidade No ano passado Em 20% Agora está falando Em anuidade zero Eu penso que é necessário Haver um escalonamento De anuidade sim É razoável Que o advogado Recém-formado Pague O jovem advogado O advogado De até 5 anos Que ele pague Uma anuidade menor É dever do advogado Pagar a sua anuidade Agora eu tenho certeza Rafael Que as pessoas Não deixam de pagar As suas anuidades Porque querem Então ninguém olha O boleto da ordem Lá e fica dizendo Não vou pagar O boleto da ordem Vou usar o dinheiro Para tomar uma cerveja Na praia Então ao meu ver Essa inadimplência É reflexo e fruto Da crise que a advocacia passa Então eu não enxergo Como responsavelmente Negativar o nome De um colega Nos órgãos de crédito Até porque Se o advogado Quiser eventualmente Fazer um giro Pegar um empréstimo Um fluxo de caixa Até vai poder pagar Aquilo ele não vai poder pagar Porque o nome dele Está sujo na praça E há determinadas coisas Rafael De deixarem os cabelos em pé Então sua excelência Diretora tesoureira da OAB Por exemplo Conseguiu a proeza De mandar um ofício Para uma família Inlutada Para a família De um colega que faleceu Cobrando dessa família A anuidade do ano passado E os meses deste ano Que estavam em aberto Então o que é De uma falta De sensibilidade Atroz Agora isso Rafael Mais uma vez É o reflexo Da má gestão Gasta-se o dinheiro Desbragadamente Gasta-se o dinheiro Sem limites E aí começa A faltar recursos Para tudo Não é só essa questão De negativação Que é odiosa Hoje quando você quer usar A sala do advogado Por exemplo Na justiça federal Que você dá o número Da sua OAB A funcionária da OAB Vê se você está Adimplente ou não Para ele dar uma senha De Wi-Fi Por exemplo Então é necessário Que se cobre Mas não da forma De negativação Divulgaram Recentemente Até escrevi um artigo No jornal sobre isso Divulgaram coisa De um ano atrás Mais ou menos A lista dos profissionais Suspensos Porque foram punidos Foram ter pagos Suas anuidades Havia pessoas mortas Na lista Por exemplo Então assim Vamos ter um pouco Mais de cuidado Com o nome das pessoas Com a respeitabilidade Das pessoas Um pouco mais De sensibilidade E sobretudo Ter a ciência De que as pessoas Eu tenho absoluta certeza Que o colega É a colega Que eventualmente Não paga a anuidade Não é que esteja Deixando de pagar Porque queira Por um planejamento pessoal Deixa de pagar Porque efetivamente Não consegue trabalhar Não consegue Ter um retorno Por parte do poder judiciário Você entra com a ação cível Marca-se uma audiência Preliminar Para daqui a dois anos Com a tabela de custas Que é obscena Que é imoral Então o advogado Passa por índice Dificuldades E o reflexo disso É a impossibilidade Material que ele tem De pagar as suas anuidades Mas como tentar Candidato resolver isso Na prática O senhor citou Que o candidato O oponente O Fabrício Castro Lançou uma ideia Que na verdade Não é dele De anuidade zero O que o senhor poderia Falar de concreto Para uma gestão Do seu caso Seja eleito Que vai ajudar A resolver Esse problema Da anuidade Falando Assim No aspecto macro Primeira coisa Que precisa fazer É fazer com que a justiça Começa a funcionar A partir do momento Que a justiça Começa a funcionar Os advogados Passarão por um retorno Nos seus processos Então o próprio cidadão Verá o retorno Da contratação De advogado Porque hoje Rafael Eu me atrevo Eu me atrevo a dizer Que muita gente Inclusive Deixa de litigar Porque não acredita No funcionamento Da justiça Porque não acredita No retorno Do judiciário A primeira coisa É colocar o tribunal De fato Fazer com que a justiça Comece a funcionar Melhorar a prestação Juridicional Essa é a primeira coisa Outra coisa Com a qual eu insisto Muito Uma ideia nossa É que ao meu ver Hoje O grande vilão Da proletarização Da advocacia É o que se chama De demanda repetitiva Demanda de massa Então vou dar um exemplo Aqui Uma empresa X Uma empresa dessa Grande qualquer Hipoteticamente falando Uma empresa de telefonia Ela tem lá Um lote De 100 mil ações Então Os escritórios Para poder pegar Esse lote Eles entram Numa guerra Um leilão Às avessas Então um oferece 20 reais por pasta 10 reais por pasta 15 reais por pasta E aí termina Que no final Das contas Às vezes Esses contratos São fixados Em valores Que são inexecuíveis Então É um contrato Que o valor agregado O valor final Da nota fiscal Por vezes É um valor interessante Mas não há como Se pagar aquele contrato Então a ordem Não tem até hoje Uma tabela De demanda de massa De demanda repetitiva É necessário Que exista essa tabela Porque a partir do momento Que você tiver essa tabela Um escritório Vai começar a fiscalizar o outro Um escritório Não vai admitir Perder um contrato grande Para um outro escritório Que está precificando Que está colocando o preço Abaixo do valor Da tabela da ordem E a partir daí Toda a cadeia de produção Vai melhorar O advogado contratado Vai ter um salário maior O advogado pautista Vai ter um salário maior O advogado correspondente Vai ter um salário maior Então ao meu ver Isso é capital Isso é fundamental Criar uma tabela De demanda de massa Ok Candidato Vamos agora Ouvir uma das perguntas Da repórter Tamires Machado Do site Bocaonews.com.br Ela fez essa gentileza De participar De nossa salatina E tem uma pergunta Para deixar para o senhor Vamos lá Muito obrigado Tamires Pela presença Querida Olá candidato Olá a todos Então candidato O TCU Tribunal de Contas Da União Decidiu Que a OAB Eles decidiram Incluir a OAB Na lista Dos órgãos Que prestassem Contas Ao órgão de fiscalização Com essa decisão A OAB Deve então Prestar contas Das suas finanças Ao órgão Eu queria saber Do senhor Se o senhor Concorda Com essa decisão E uma das Justificativas Do TCU É justamente A questão Da transparência Na gestão Então eu queria saber Se o senhor Concorda E se o senhor Acha também Que isso pode Essa medida Pode dar mais Transparência A OAB Muito obrigado Obrigado Tamires Pela sua presença Pela sua pergunta Eu vou dividir a resposta Em dois momentos Eu sou Fervorosamente Favorável A ideia de transparência Até porque Ninguém pode ser Desfavorável A transparência Quem se pretende Quem se propõe A gerir o recurso Dos outros Tem a obrigação O desdobramento Necessário De transparente ser Transparência Que não existe Na ordem dos advogados Da Bahia Do Brasil Seccional Bahia Não existe Participamos de um debate Numa rádio Um dos poucos momentos Em que o doutor Fabrício Aceitou participar De um debate Eu perguntei para ele Por exemplo Qual era o nome da construtora Que reformou Todas as subseções Da Bahia Ele disse que não sabia Então o doutor Fabrício Que sabe Segundo ele próprio Ele é especialista No sistema OAB Que eu não sei exatamente O que é o sistema OAB Existe uma instituição Chamada OAB Mas existe um sistema OAB Mas ele não sabia O nome Da construtora Ele também não soube Me dizer quais foram Os critérios Para a escolha Dessa construtora Também perguntei a ele Se teve algum tipo De fraude Na escola As periódica de advocacia Ele disse que houve Uma fraude Que a escola As periódica de advocacia Foi vítima de uma fraude Eu perguntei Quem praticou uma fraude Porque é um fato grave Vamos combinar que é grave Alguém praticou uma fraude Contra o AB E ele me disse Que também não sabia Ele desconhecia O nome da pessoa Que praticou a fraude Então há uma rubrica Numa prestação de contas Num ano Rafael Itamires Há uma rubrica Numa prestação de contas De um determinado ano Que tem lá assim Gastos com terceiros Tem lá 3 milhões de reais Num ano Sem especificar o quê? Numa conta rápida De padaria 3 milhões dividido por 12 Dá 250 mil reais Por mês Com terceiros É um valor bastante expressivo Dá 8 mil reais Por dia Com terceiros Então aí fiz um ofício Fiz para o AB Esse ofício está nas minhas Redes sociais Está no meu Instagram Fiz um ofício para o AB Dizendo olha Eu quero saber Quem são esses terceiros Se a prestação de contas Já foi feita Esses terceiros já estão Devidamente identificados Concorda? Porque do contrário Ela não poderia ter sido feita E aí me veio uma resposta Do contador da OAB Que também está disponível Nas redes sociais De uma sinceridade Eu diria desconcertante Dizia ele Olha a informação que você quer É repleta de detalhes Eu preciso de 45 dias Para lidar isso Eu esperei passarem Os 45 dias Renovei o ofício E já não tive mais resposta Então eu diria Também isso Que a ordem Ela tem a natureza Constitucional de uma autarquia Sui generis O que não quer dizer Que ela não deva Prestar contas E que ela não deva Ser transparente Ela deve contas E ela tem que ser transparente Ela tem que ser impessoal Ela tem que primar Pela moralidade administrativa Sobretudo Voltada para a própria classe Então eu me lembro Até hoje De uma proposta De uma promessa De campanha do Dr. Luiz Viana Quando foi candidato Seis anos atrás Quando ele dizia Que uma das suas propostas Era a prestação de contas Online Em tempo real Então não fizeram Nem online Nem em tempo real Tem um portal da transparência Eu convido Quem está me vendo Agora para acessar O portal da transparência Com todo respeito Esse portal da transparência Com todo respeito Está no limbo do nada Com coisa nenhuma Você não consegue ter acesso A qualquer tipo de informação Então o que nós defendemos O que nós vamos fazer É uma prestação de contas De fato Que vai ser mandada Para o cadastro De todos os advogados Nós recebemos Por exemplo Publicações por e-mail Então todos os advogados A gente não recebe No condomínio Que a gente mora A prestação de contas por e-mail Todos os advogados Receberão a prestação de contas Mensalmente Haverá critérios objetivos De contratação De fornecedores Sejam fornecedores De mão de obra Sejam fornecedores De material Sejam reformas Critérios objetivos Com publicação Com balancete Com chamamentos públicos Eu volto a dizer Ninguém gere Ninguém governa Uma instituição Com orçamento De 38 milhões de reais Como que administra Um carrinho de pamunha Ali na esquina Com todo respeito Então respondendo A sua pergunta Também diz Eu sou fervorosamente favorável A ideia de transparência Não há outra forma De gerir Uma instituição como o AB Se não com transparência Mas eu não aceito A ideia de que a ordem Se submeta à jurisdição Do Tribunal de Contas A ordem não submete A jurisdição do Tribunal de Contas Nem a Controladoria Geral da União Nem a Ministério Público Porque não existe entre nós E esses órgãos Qualquer tipo de hierarquia O nosso controle É um controle Sério Rígido Que deve ser feito Pela própria classe Tá, o candidato Gamil Fepel Respondendo a pergunta Da repórter Tamires Machado Antes da próxima pergunta Da Márcia Guimarães Candidato Queria saber do senhor O senhor citou aí O orçamento de 38 milhões de reais Eu queria saber Se o senhor sabe detalhar Desse total Desse montante Quanto que é direcionado Para a CAAB Que é um dos braços Talvez mais importantes Dentro da OAB E se os serviços Que hoje são prestados Ao advogado Através da CAAB São condizentes Com esse investimento Que é feito Veja Compete a CAAB Cabe a CAAB 30% do valor Do orçamento da OAB E aí mais uma vez Eu insisto Para os colegas Que estão Sobretudo no interior Eu pergunto para você Você tem a carteirinha da CAAB? Você usa a carteira da CAAB? Você se lembra Quando você sai De botar a carteira da CAAB No bolso? Não Por que as pessoas Não levam a carteira da CAAB? Porque a CAAB Praticamente é algo inexistente É uma instituição Que deve primar Pela assistência ao advogado Não assistencialismo Mas pela assistência ao advogado E que peca bastante Peca no interior E peca na capital também Então nós queremos ampliar E iremos ampliar Sobre a maneira Os convênios da CAAB Fazer um convênio Não custa nada Quanto é que custa Você fazer um convênio? Chegar para uma instituição Qualquer Uma loja de roupas Uma lavanderia de roupas Um supermercado Dá um desconto De 15% para o advogado Não precisa gastar nada Com isso Agora o que a gente vê A CAAB é mais uma vez A CAAB sendo usada Como um braço político De um grupo Que quer se perpetuar no poder Então a CAAB Com todo o respeito Patrocina campeonato de futebol A CAAB patrocina corrida Quem pratica corrida Eu tenho corrida ultimamente Vocês devem ver que toda corrida De Salvador Existe um stand da CAAB Corridas não necessariamente Advogados Corridas comuns Tem um stand da CAAB Então eu queria saber A CAAB patrocina esse evento Para quê? Não seria melhor usar esse recurso Para a própria classe? Usar esse recurso interno A corpore? Levar esses recursos Para o interior? O que a CAAB precisa? Com todo o respeito Com todo o respeito Porque a CAAB precisa contratar Um jornalista A prestação de informações Da OAB Tem que ser feita Pelo site da OAB Pelo site da CAAB Então qual é a necessidade Que a CAAB tem? Existe uma verdadeira compulsão Eu diria Por parte tanto da OAB Quanto da CAAB De estar permanentemente Nos veículos de imprensa Então o que a gente precisa fazer É com que a CAAB tenha Tal qual a OAB Efetividade Então fizeram aí Reformaram dois apartamentos Funcionais Que tem em Salvador Se o colega do interior Vier fazer uma sustentação oral No tribunal Então existem aqui Apartamentos funcionais Eu pergunto Existem apartamentos funcionais No interior? Por exemplo Para a macro região De Vitória da Conquista Que ali tem um conglomerado De cidades próximas Não deveria haver Apartamentos funcionais Da CAAB em Vitória da Conquista Para que o advogado De Caetité De Brumado Pudesse lá se hospedar Eventualmente até de Jiquié Não Só existem apartamentos funcionais Em Salvador Por quê? Por que só apartamentos funcionais Em Salvador? E vem me dizer Que essa gestão Privilegia o interior Respeito o interior Mais uma vez eu digo Os fatos desmentem a realidade E mais A realidade desmente os fatos E mais do que isso Eu pergunto para o colega do interior E para a colega do interior Se não fizeram em 18 anos Quem me garante Que farão nos próximos três? Ok A gente entrevista O candidato Gamil Fe Pelo candidato A presidente da OAB Pela chapa Renova OAB E agora Vamos para a pergunta Da jornalista Márcia Guimarães Do site Bocão News Seja bem-vinda Márcia Olá candidato Boa tarde a todos Eu gostaria de saber A outra chapa Separou 50% das vagas Para advogadas A sua chapa Teve essa preocupação Em relação a representatividade? Adorei a sua pergunta Márcia Muito obrigado Pela sua intervenção Na nossa chapa Nós temos Mais de 35% De mulheres na chapa Mas eu tenho chamado a atenção Sempre para uma coisa Que é muito importante Muito mais importante Do que a quantidade Também É a representatividade E a qualidade Dos postos E dos cargos Que as mulheres ocupam Na nossa diretoria Nós temos 5 candidatos A diretor Dos 5 3 são mulheres Nós temos mais diretoras Do que diretores homens Isso não é nenhum tipo De favor Que se faz às mulheres Isso é o reconhecimento Da importância Que se dá às mulheres Então eu sou candidato A presidente A candidata a vice-presidente É a doutora Larissa Camandaroba Que é uma jovem Advogada de barreiras Não só mulher Mas mulher do interior Então o interior O Oeste foi contemplado Com a vaga para mulher Na qualidade de vice-presidente Isso também não é nenhum tipo De favor que nós fazemos No interior A nossa secretária-geral Adjunta É a doutora Soraya Costa Pinto A nossa tesoureira É a doutora Lala Age A tesoureira da CAAB Então as duas tesoureiras Que administrarão patrimônio De quase 40 milhões de reais Ano São mulheres A tesoureira da CAAB É a doutora Anacalfa Que também obviamente é mulher Então Márcia A gente coloca as mulheres Em uma posição de protagonismo As mulheres não são coadjuvantes Elas não são auxiliares Elas estão com cargos decisórios E no centro do poder Das seis vagas do Conselho Federal Nós temos duas reservadas Para mulheres Então a gente tem Assim essa preocupação De fato E eu sempre digo E eu sempre digo que O exemplo O exemplo é muito mais importante Que qualquer coisa No meu escritório Por exemplo As pessoas que trabalham comigo Sabem que a principal sócia Do meu escritório A coordenadora geral Do meu escritório Que distribui tarefas Para todos Inclusive para mim É uma mulher Então eu adoro trabalhar com mulheres Tenho um respeito muito grande Pelas mulheres Pela capacidade de liderança De articulação Pelos resultados Que as mulheres representam E traduzem E em razão disso É que na nossa diretoria Nós temos mais mulheres Do que homens Nós temos 60% de mulheres Na diretoria E 40% de homens Isso por si só já fala A importância que nós atribuímos Às mulheres na nossa chave Ok Márcia tem mais uma pergunta Como é que o senhor Pretende se posicionar Diante de posturas impróprias De advogados Como por exemplo Quando eles recebem O dinheiro da causa E ficam para eles Não passando para os clientes Ou então Quando por desplicência Eles acabam perdendo prazos E prejudicando seus clientes Excelente pergunta Márcia Você fala de um outro aspecto Fundamental De um pilar fundamental Da ordem Que é o tribunal de ética e disciplina Infelizmente Em toda e qualquer profissão Há pessoas que praticam Desmandos Que praticam atos ilícitos Da mesma forma Que existem bons e maus engenheiros Bons e maus jornalistas Bons e maus câmeras Existem bons e maus advogados E é de interesse da classe Que esses atos ilícitos Sejam punidos Respeitando-se Ampla defesa Contraditório E devido ao processo legal Mas esses atos Tem que ser punidos O problema é que lamentável E desgraçadamente Márcia Nós não vemos O tribunal de ética Funcionar como ele deveria Há pessoas que trabalham Muito No tribunal de ética Muito Mas o tribunal de ética Não funciona como ele deveria Basta ver por exemplo O número de decisões Prolatadas pela ocorrência De prescrição Eu sempre digo Que prescrição Em processo ético disciplinar Rafael É o pior tipo de decisão Porque a prescrição Ela é desinteressante Para quem é inocente Porque Tecnicamente falando Continua inocente Mas não deixa de ter Uma mancha Uma dúvida Uma nódoa Numa conduta praticada E ela também é Igualmente Eu diria Desprezível Em relação ao interesse público Porque deixa de punir Comportamentos ilícitos Que de fato existiram Então o que a gente vai fazer Márcia É dotar o tribunal de ética De autonomia Fazer com que o tribunal de ética Funcione Por exemplo Eu queria saber Por que o tribunal de ética Não se reúne em janeiro e fevereiro Sistematicamente Por que não Então o tribunal de ética Por exemplo Esse ano o Rafael Não se reuniu em janeiro Não se reuniu em fevereiro Se reuniu em março Numa sessão extraordinária Para julgar advogados criminalistas Que fizeram a manifestação no fórum Advogados criminalistas Que foram julgados dentro da OAB A verdadeiras piadas prontas Márcia Advogados criminalistas Que foram julgados dentro do tribunal de ética Sem advogado A mesma ordem Que faz externa corpores Um discurso de ampla defesa Contraditório devido ao processo legal Interna corpores Não dá o exemplo Então e outra coisa Por que que esse processo dos criminalistas Passou na frente de todos os outros processos Não tem uma pauta cronológica De julgamentos não É necessário que exista Uma pauta cronológica de julgamentos No tribunal de ética e disciplina Outra coisa importante Márcia A ordem exige Que os processos dos tribunais Sejam todos eletrônicos Hoje todo e qualquer processo Rafael na OAB Continua sendo de papel Processo de inscrição É de papel Processo de suplementar É de papel Processo de formalização De sociedade de advogados É de papel Processo ético-disciplinar É de papel Pelo amor de Deus A gente está em 2019 A gente está em 2019 quase Ainda processo de papel Então se nós tornássemos os processos eletrônicos Isso aceleraria as sessões Por exemplo Nós poderíamos pensar Que as sustentações orais Desde que isso fosse uma liberalidade do advogado No processo de ética disciplinar Que as sustentações orais Pusessem ser feitas por Skype Por exemplo Para que o advogado interior não precisasse Se ele quiser vir a Salvador Tudo bem Mas não necessariamente precisasse Se deslocar a Salvador Para essa finalidade Então o que a gente precisa Quando eu falo Para mim A chave mestra Que precisa ser levada para o AB É a ideia de profissionalização da gestão Profissionalizar a gestão Significa dar eficiência Metas, cronogramas, relatórios Isso vale também para o tribunal de ética Porque não é de interesse Aliás Eu digo mais É desinteressante para a classe Abrigar e albergar Entre os seus quadros Os maus profissionais Não estou dizendo, Rafael Que deve haver uma caça às bruxas Que os processos devem ser tocados A lá de abo Sem respeito aos princípios constitucionais Mas respeitados Todos os princípios constitucionais Eu não tenho a menor dúvida De que os maus profissionais Devem ser podidos Ok, candidato agora Com relação a O senhor De vez em quando Em algumas entrevistas Que eu já acompanhei Se refere à atual gestão Como omissa O senhor pode citar O motivo pelo qual o senhor Em geral se refere a essa gestão Usando o termo omissão Posso citar São diversas as omissões Diversas Eu ouço, por exemplo O doutor Fabrício Oliveira Volto a dizer Que é meu amigo pessoal As nossas divergências São totalmente de gestão Eu ouço o doutor Fabrício Oliveira Falar agora Que vai partir para uma política De enfrentamento ao judiciário Bom, Fabrício Você está lá no poder Há 12 anos Então eu lhe pergunto O judiciário piorou ontem de tarde Ou você resolveu Sair da sua posição de conforto E começar a trabalhar A partir de agora Então os advogados Da área trabalhista Eles sabem, Rafael Que a audiência trabalhista É marcada para as 8 horas 8 e 3, 8 e 5 8 e 7, 8 e 9 As pessoas marcam Uma pauta Já sabendo que aquela pauta É inexecuível O que a ordem faz Para poder combater isso? Aí alguém dirá Mas sempre foi assim Mas sempre foi errado O fato de se fazer errado Desde que o mundo é mundo Não transforma uma coisa De errado no certo Como é que eu explico Márcia, Tamires, Rafael Como é que eu explico Para um advogado Ou uma advogada Pai ou mãe de família No interior Que é uma comarca Há 4 anos e 7 meses Sem juiz Como é que eu explico isso? Isso é inexplicável Então, sua excelência O presidente disse Na eleição passada Que advogado na Bahia É um inferno Ok, é um inferno A gente tem feito o que Para sair do inferno? Estamos dormindo Abraçado com um capeta Quantos procedimentos De controle administrativo Foram feitos Levados ao CNJ Para poder questionar A inexistência de juízes Em comarcas Quantos procedimentos De representação Foram feitos Em desfavor de gestores Por conta disso? Então, a tarefa De um líder, Rafael Márcia, Tamires A tarefa de um líder O líder precisa ser conciliador Quando é possível ser conciliador Ele precisa saber ouvir Mas ele precisa tomar decisões Que por vezes Não são decisões Muito agradáveis Um líder Ele precisa ser intransigente Na defesa do interesse da classe Então, uma vez Eu li um artigo na revista Veja Que o articulista dizia Que o mais importante Do que ter capacidade de iniciativa É ter capacidade de acabativa Uma vez identificado o problema Faz-se o que Para resolver esse problema? Então, se nós temos A segunda pior prestação jurisdicional De primeiro grau no Brasil Segundo dados do CNJ Qual é o grau de contribuição Que o grupo que está no poder Há 18 anos tem em relação a isso? Porque fossem mais enérgicos Uma outra expressão que eu sempre uso O papel de um líder É tirar os outros líderes De posição de conforto Você não pode permitir Que um líder De uma outra instituição Que está praticando comportamentos errados Esteja confortável com isso Então, as omissões do AB Elas são Do momento que você entra no fórum Até o momento que dele você sai Das coisas mais simples Às mais importantes Então, na Justiça Federal Por exemplo Na Justiça Federal Todos nós temos que passar Por um detector de metais Volta e meia Aquele detector de metais quebra E aí as advogadas Precisam se submeter Por exemplo Ao constrangimento De abrir a bolsa Na frente de, às vezes De funcionários homens Isso precisa ser levado Inclusive ao Conselho Nacional de Justiça Eu pergunto Então, tudo bem Nós advogados Vamos passar por um detector de metais? Ok Os juízes passam? Os promotores passam? Então, por que o juiz não passa O promotor não passa? E nós temos que passar Então, a ordem Ela precisa ser proativa Em relação a tudo Vigilante, permanente Então, eu falava ontem no debate Um dos poucos debates Que o doutor Fabrício aceitou ir Ele falava, por exemplo Sobre a advocacia trabalhista Bom, foi feita a reforma trabalhista Existe um órgão no Conselho Federal Chamado Consultoria Geral Legislativa Será possível que a consultoria Geral Legislativa Não viu os erros e vícios Que a reforma trabalhista trouxe? Será possível que esse órgão Não viu os erros e vícios Que houve em relação A lei de lavagem de dinheiro, por exemplo Que praticamente colocam os advogados Como agentes obrigados? Então, o que a gente quer, Rafael Existe um ditado em latim Que diz assim Res non verbis Ou seja, condutas Ações e não palavras O que o movimento Renovo AB quer E o que eu tenho certeza Que você, advogado e advogada Você, meu colega E minha colega aí Da capital do interior O que nós queremos É uma ordem que nos represente Uma ordem que seja vigilante E uma ordem que seja Proativa em relação A que é do nosso interesse Então agora, por exemplo Começa a se discutir O fechamento de subsessões No interior Já há estudos feitos Para encerrar determinadas subsessões Vão esperar o que? Encerrar primeiro Para judicializar depois? Por que é que não se intervém Desde logo? Por que é que não se faz Alguma coisa desde logo? É por isso que eu falo E continuarei dizendo A gestão Da ordem dos advogados do Brasil Seccional Bahia Ela é omissa Para os assuntos De interesse da classe Para os assuntos Que envolvem A representatividade da classe Há muito tempo Aproveitando o candidato Que o senhor tocou No assunto do judiciário O CNJ manteve recentemente Uma decisão Que veta A abertura de novas vagas Para desembargador Aqui no estado da Bahia E foi comemorado Pela diretoria atual Da OAB Por ter sido um pleito Da diretoria atual Foi uma decisão acertada Do CNJ? Eu vou relatar os fatos E acho que os Internautas Tão absoluta certeza De que os internautas Tomaram a postura Mais adequada A decisão mais adequada Hoje existem duas vagas Reservadas ao quinto Constitucional da advocacia São duas vagas Para a primeira vaga A ordem dos advogados do Brasil Bahia lançou o edital Para que as pessoas se inscrevam Para a segunda vaga A ordem dos advogados do Brasil Vai ao Conselho Nacional de Justiça Pedindo a proibição Da abertura dessa vaga Dizendo que O déficit da prestação jurisdicional Na Bahia é no primeiro grau Então Existe na lógica Um princípio chamado De princípio do não excluído O princípio da não contradição Do terceiro excluído Na não contradição Ou uma coisa verdadeira Ou é falso Não existe verdade pela metade Então de duas uma Ou a ordem não abriria Nenhuma das duas vagas Se o argumento é de que De fato a prestação jurisdicional Deve ser no primeiro grau Ou Se não fosse para abrir Ou se fosse para abrir Que abrisse as duas Agora o que eu não entendo Mais uma vez Esse discurso de ocasião Primeiro o edital está aberto E as pessoas estão inscritas Outra coisa Uma pergunta que não quer calar Por que demoraram tanto Para lançar esse edital Que fica aparecendo Para um desavisado Que queriam amarrar Os candidatos ao quinto constitucional Na eleição da OAB Porque só se vai votar o quinto constitucional Depois da eleição da OAB Por que? Se a vaga já existe Então o que eu vejo mais uma vez Em direito a gente fala Que existem certas posturas Que representam aquilo Que nós chamamos de Venire contra fato um próprio Você é incoerente Você é contraditório O doutor Luiz Bisnetto Inclusive publicou um artigo Sobre isso na tribuna da Bahia Dizendo a mesma ordem Que lançou o edital Da vaga X Vai ao Conselho Nacional de Justiça A impedir a abertura da vaga Y E com todas as devidas Vênias possíveis e imaginárias A mim me parece Que há também outro problema de concepção Que essas vagas são criadas por lei E a mim me parece Que a forma Uma coisa não exclui a outra O fato de você brigar Pela melhora na prestação jurisdicional No primeiro grau Que é absolutamente urgente Eu diria que é emergencial Melhorar a prestação jurisdicional No primeiro grau Não quer dizer Que você deva descuidar Da prestação jurisdicional No segundo grau Ok A gente entrevista o candidato Gamil Fepel Ele é candidato a presidente do AB Nossa entrevista está chegando Ao finalzinho Candidato E aproveitar que o senhor Falou no gargalo No primeiro grau É inegável que exista Esse gargalo De que forma o senhor Observa Que o judiciário Está lidando Atualmente com esse gargalo E de que forma Os advogados Recebem e veem isso No dia a dia De sua profissão Os advogados veem isso No dia a dia De sua profissão Com a praticamente Inviabilização da atividade Eu advogo em matéria criminal Exclusivamente em matéria criminal Aproximadamente 12 anos Um dos motivos Que me fizeram parar De advogar no civil É que eu não conseguia Ver um processo civil terminar Por exemplo O déficit é muito grande ainda É Extraordinariamente grande Há processos civis Em que eu sou parte Não sou advogado Mas eu tenho por exemplo Ação de execução de honorários Há 10 anos Que não ando para lugar nenhum Então isso Demonstra um desestímulo Para que a sociedade Busque o judiciário Então é necessário Intervir Mesmo No primeiro grau É necessário Que a ordem Seja mais A enérgica Em relação a isso É necessário Buscar procedimentos De controle administrativo No CNJ É necessário Responsabilizar juízes Que sentenciam pouco Não estou generalizando A maioria dos juízes Trabalha muito Mas há juízes Que sentenciam muito pouco Então buscar Relatórios de produtividade Expôr esses relatórios De produtividade Voltando aqui Aquela ideia Que eu falei De panóptico De as pessoas Se sentirem observadas Dentro desse anário Desse anuário Da justiça da Bahia Nós vamos divulgar Quem são os juízes Que sentenciam mais Quem são os juízes Que sentenciam menos Ou que poucos sentenciam Para criar Nos magistrados A ideia de que Eles precisam Prestar contas À sociedade civil Dos seus afazeres Dos seus tarefas Candidato A entrevista chegou ao fim Eu queria que Por fim agora O senhor deixasse Uma mensagem Aos internautas Que estão acompanhando E que vão também Posteriormente Acompanhar nas redes sociais Porque essa entrevista Vai ficar disponível No Facebook No Twitter E também no Instagram E também saudando Os seus eleitores Os advogados Que vão votar no senhor Pode ficar à vontade Bem Rafael Quero agradecer Pela sua gentileza Pela sua generosidade Agradecer Ao Bocão News Agradecer ao Zé Eduardo Agradecer ao Guto Agradecer a Tamires A Márcia O pessoal de apoio Aqui é o Câmara Enfim A todos vocês Agradecer a todos Os internautas A todos vocês Que participaram Conosco Aqui ao longo Quase uma hora De sabatina De debate Entre nós Porque lamentavelmente O doutor Fabrício Não veio de novo Diz que viria E não veio outra vez Pesa dizer Que alguém Que quer ser Presidente da classe Não se disponibilize A debater Ideias em contraditório Para que a classe Decida qual é O melhor projeto Mas nesse momento Meu colega Minha colega Da capital do interior Me dirige a você Me dirige aos meus Ex-alunos E as minhas Ex-alunas Para pedir Que nós Tenhamos a chance De transformar A realidade Na advocacia na Bahia Nós precisamos fazer Com que a advocacia Volte a ser respeitada Nós precisamos fazer Com que a advocacia Volte a ser admirada Nós precisamos resgatar O brilho nos olhos Dos advogados E advogadas da Bahia Então o que eu peço Para vocês É que no dia 21 Na próxima quarta-feira Vocês nos deem a chance De poder brigarmos Pela classe Comparem processos Comparem biografias Comparem históricos Comparem posturas Comparem visões estratégicas De planejamento Comparem quem tem capacidade De se indispor Vejam historicamente Quem tomou decisões Que eventualmente Desagradaram as pessoas E a partir daí Façam seu ente de razão Vejam as propostas Do Renovo AB Vamos abraçar Essa ideia Eu peço Nesse momento Com entusiasmo Eu peço a todos vocês Que votem no Renovo AB Para seccional Lembrando para os colegas Do interior Nós temos candidatura Em várias subseções Temos candidatura Em Serrinha Em Itaberaba Temos candidatura Em Conquista Em Ilhéus Em Itabuna Nós temos várias Candidaturas em subseção Então onde existe candidatura Do Renovo AB Eu peço que vocês façam O voto casado Onde não há chapa De Renovo AB Na subseção Eu peço que vocês Lembrem que os votos São independentes Então nós não vamos Nos imiscuir Por exemplo Em Teixeira de Freitas Nós não temos chapa local Mas eu peço para os colegas De Teixeira que votem No Renovo AB Porque a gente quer De fato Trabalhar Não nos faltará Coragem Não nos faltará Transpiração Dedicação Para resgatar Os brios O amor A paixão Pela advocacia E eu peço Nesse momento Para os colegas O apoio O voto E peço A militância Peço aqueles Que já estão engajados Que nos ajudem No bom sentido A incendiar a campanha Nós vamos ser vitoriosos Nessa eleição Nós vamos ganhar Essa eleição Só depende de nós E termino Fabrício Me dirigindo a você Dizendo a você Meu caro Que nós dois Temos uma grande responsabilidade Já a partir do dia 22 Independentemente De quem ganhar a eleição Eu tenho certeza De que nosso grupo Ganhará as eleições Mas independentemente De qualquer coisa Eu pediria a você Um compromisso Um pacto mútuo De que no dia 22 Nós reunamos a classe Que nós consigamos Reaproximar Todos nós Porque quem for Vitorioso Vai ser presidente De toda a classe Não vai ser presidente De quem votou Na gente Acabar com a política De perseguição Acabar com a ideia De compadril Acabar com a ideia De proteger Quem lhe é ligado De perseguir Quem não lhe é ligado Porque isso não se coaduna Com a democracia Isso não é republicano Isso não é democrata Mais uma vez Muito obrigado Meu caro Valeu Para você que está em casa Voltando a lembrar Hoje aconteceria o debate Aqui na Web TV Do Bocal News Infelizmente o candidato Da chapa Avança OAB Fabrício Castro Não pôde comparecer Alegou motivos de agenda Portanto nós mantivemos O compromisso Com o candidato Gamil Fepel E aqui esteve E concedeu essa entrevista Que vai ficar disponível Para vocês aí Nas redes sociais Agradeço toda a atenção E vocês que assistiram E obrigado candidato Um abraço Boa sorte Muito obrigado Até a próxima semana Muito obrigado Tudo de bom